Solido a palavra, cavada no coração Resignado no óbvio, no compasso da desilusão Desilusão, desilusão Desilusão, dançoeiro, dança você Na dança da solidão Desilusão, desilusão Desilusão, dançoeiro, dança você Na dança da solidão Camélia pegou o rio O meu joão e o seu pai me chorou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai se beneficia Meu filho quando cuidar Quando eu penso no futuro Não esqueço meu passado Oh, desilusão Desilusão, dançoeiro, dança você Na dança da solidão Desilusão, desilusão Desilusão, dançoeiro, dança você Na dança da solidão Quando eu penso no futuro